Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção, dólar acabou, o dólar vai acabar? Como é que fica essa situação agora? Todo mundo se perguntando, os investidores, meu Deus, invisto lá fora, não invisto, compro dólar, não compro? Nós vamos falar, você tem que entender tudo o que está acontecendo. Estados Unidos, China, União Europeia, o que está acontecendo? Brasil, inclusive. E antes de ir para o vídeo, criaturinha, dá o seu like. Dá o like, fortalece o nosso canal, a gente traz aqui um conteúdo completo para vocês e como forma de gratidão eu peço, dá o like, vem aqui, já se inscreve no canal, meu amor, caí aqui de balão, vem, se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro, tá bom? Vamos para o nosso vídeo agora. Vamos já colocar, Renan, já começa aí de cara essa notícia na tela, olha lá. Brasil e China assinam acordos para viabilizar transação direta entre o real e o yuan. O que aconteceu? Brasil e China assinam acordos, eles assinaram acordos aí para viabilizar transação direta, tá certo? Do real para a moeda da China e o yuan, sem usar o dólar, porque o dólar é o intermediador, tá certo? E isso deve começar em julho. Então, quem não gostou disso? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram assim, seguinte, tudo bem Brasil, vai lá, você assina aí com o Jijipim e Lula e o Jijipim, boa sorte, a gente aqui tá tranquilo, legal, fiquem felizes aí. E foi isso que aconteceu, os Estados Unidos respondeu. Agora, como é que seria esse acordo? Como é que funciona na prática? Quais são os interesses desses países? A gente vai falar sobre isso. Então, o Lula e o Jijipim assinaram aí, nessa sexta-feira, dia 14 de abril, 20 acordos. E justamente um deles é fazer transações, câmbio direto, desses países sem o uso do dólar. Por quê? Como é que funciona hoje, tá certo? Hoje as negociações do Brasil, por exemplo, passam pela conversão de real para dólar e no dólar vai ser convertido para as moedas de determinados países. É assim que funciona hoje. Mas o Lula e o presidente lá da China fizeram esse acordo. Ó, em julho, vem cá, vamos fazer o seguinte? Vamos passar direto sem meter o dólar ali no meio? E foi isso que aconteceu. Vamos entender como é que funciona, né, o sistema de pagamento mundial. Hoje, como é que funciona? Os países utilizam aí o sistema de pagamento mundial conhecido por SWIT. SWIT, tá certo? Foi a União Europeia e os Estados Unidos que criaram isso aí. É dominante no mundo todo, tá? A gente faz todas as transações e as transações de dinheiro, né, a troca de informações também entre todos os bancos do mundo. Tá legal? Inclusive, a sede da SWIT fica na Bélgica, tá legal? A China falou o seguinte, deixa aqui pra mim, eu vou criar o meu sistema de pagamento também, que é o CIPS. Tem a mesma função de fazer a mesma coisa que o SWIT, só que é de quem? Da China, tá certo? Já negocia aí cerca de 13 trilhões de dólares, tá gente? Então, já tem, hoje em abril, já tem também instituições financeiras presentes. Olha lá, maior parte na Ásia, mas também tem na África, Oceania, América do Norte e América do Sul, tá certo? Olha só, em 2022, o que a gente teve lá na Rússia? Sanções. Seguinte, vocês vão ser escondidos do sistema SWIT. Não podem mais fazer transação pra nenhum país. A União Europeia e os Estados Unidos decidiram. O que a China fez? Vem cá, usa o meu sistema de pagamento, o CIPS. E foi o que a Rússia fez, a China recebeu lá de braços abertos pra fazer isso. E já tem o primeiro banco brasileiro, pessoal, que vai utilizar, né, que vai poder utilizar esse sistema de pagamento internacional da China, CIPS, que é o Banco Bocom. Vamos colocar aí na tela essa notícia, por favor. Banco Bocom, que é um banco brasileiro, que já, é o primeiro banco brasileiro, que já noticia o uso do sistema CIPS. Volta pra cá. Brasil, que vai ser o primeiro país aí da América Latina a ter acesso ao CIPS, que é esse sistema da China. O que que acontece? Hoje, uma importadora brasileira, o que que ela precisa? Ela precisa transferir, ela vai vender ali, ela vai comprar, né, ela vai importar. Ela precisa comprar aquele produto que vem, de repente, e converter em dólar. O dólar tá ali como intermediador. Ah, o Brasil vai vender algo, por exemplo, o água é muito forte. A China é o nosso maior importador do agro, tá? O maior importador do agro do Brasil é a China. E o que que acontece? A China, o Brasil vai vender lá pra China os produtos, tem que converter em dólar pra chegar na China, porque a moeda dominante, a moeda internacional, todos os países utilizam isso. Agora, o Brasil falou assim, não, eu vendo pra China, vou lá vendo produtos do agro, mas direto. Não faço esse uso do dólar. Deixa pra lá, faço o câmbio direto com a China. Então, isso traria mais eficiência? Seria bom? Não vai dar certo? Não vai? E aí, a pergunta, né, cadê o dólar? Como é que vai ficar essa situação? Gente, o dólar ainda é dominante, continuará dominando com 80%, tá? O dólar não acabou, o dólar ainda é a moeda mais forte. A União Europeia e os Estados Unidos não gostaram dessa situação. Não ficou bacana para o Lula aqui no Brasil. E não todo mundo sabe que a China também quer ser a maior potência e é um país gigantesco e tá gigantescamente crescendo. Agora, a China vai ganhando mais espaço, isso é fato, a China vai ganhando mais espaço aí nas exportações brasileiras, vai conquistando o mercado, a gente sabe que a China já vem mostrando um crescimento. Agora, o dólar vai continuar dominando. Eu não acredito, tá, que o dólar, não acho que o dólar vai acabar, tá certo? E tem mais um detalhe que é importante. Carol, mas as empresas brasileiras são obrigadas a usar, né, o Yuan, a moeda agora? Com esse acordo assinado, não são obrigadas, tá gente? Porque, olha lá, em 2020, teve uma pesquisa, 88% de todas as transações no mundo, foi feita em 2020, 88% são feitos em dólar, tá certo? De 2020 para 2023, mudou, mas ainda assim o dólar é mais forte e fim, tá certo? O que que acontece? A gente tem um exemplo aí prático, deu em 2008, a Argentina e o Brasil, eles têm um sistema de pagamento que utiliza o peso argentino e real, deu certo? Não deu certo. A gente continua usando o dólar e assim por diante. Então, veja, isso é algo pra se estudar. Não quer dizer que vai dar certo, tem que entender, tem que ver como é que vai funcionar. Será que os outros países vão aceitar, não vão? Agora, galera, a China é bacana? A China tá fazendo isso porque ela é legal pra caramba com o Brasil? Não! Não! A China tá fazendo isso porque ela quer bater nos Estados Unidos. Ela quer que o Yuan seja mais forte que o dólar, isso é fato, tá gente? Então, não é que a China é amiguinha do Brasil, não é que a China ama o Brasil, a China tem interesses gigantescos por trás e a gente sabe disso, tá certo? O mundo todo, depender menos do dólar e depender mais de quem? Da moeda deles. E antes de eu falar se o dólar acabou, se o dólar vai acabar, é o fim do dólar, eu quero falar o seguinte, você precisa saber investir. Tá na hora, eu quero te mostrar de forma simples, prática, que você ganhe dinheiro de fato numa comunidade, que é a comunidade eu vivo de dividendos, tá certo, meu amor? Não é minha, essa comunidade é nossa, tá legal? Conteúdo gratuito eu sempre vou ter aqui, tem na internet, tem no YouTube, mas lá na comunidade eu vou pegar na tua mão pra você aprender a investir. Você vai ter mentorias comigo, você vai ter aplicativo pra declarar imposto de renda ou aquilo, o acesso a um ano gratuito, você vai ter uma carteira recomendada de fundos imobiliários e ações por especialistas, o que eu devo comprar, o que eu devo vender, qual o preço justo, né, pra quem tá começando é muito interessante, você vai ter planilha de organização financeira gratuitamente, rebalanceamento de carteira, você tem que saber estrategiar, principalmente nesses momentos que a gente vê, né, instabilidades, políticas, fiscais, como eu vou ganhar dinheiro? Não adianta ter carteira lá e não ganhar dinheiro, né? Então tá aqui o link da comunidade, você vai ter mentoria comigo, pra você tirar suas dúvidas, está aqui na descrição o link da comunidade, tá certo? Por um preço mega justo e vale a pena. É o fim do dólar? Carol, o dólar é o fim? Pessoal, a China vem ganhando mais espaço na economia, geopoliticamente, isso é fato, mas a moeda americana é sim a moeda mais forte do mundo e ponto, tá gente? Isso não sou eu que tô falando, são pesquisas como eu trouxe aqui pra vocês. Então, na minha opinião, Carol, é hora de comprar dólar? Sempre vai ser hora de comprar dólar, tá gente? O dólar caindo pra baixo de 5, nesse patamar que tá, e são outras coisas, outras coisas também que fazem o dólar cair, não é só esse fato, na questão desses acordos que no Brasil tem muitos outros movimentos, é momento pra comprar. Eu não vou deixar de comprar dólar, não vou deixar de investir no exterior, não vou deixar de desacreditar nas empresas lá fora do exterior dos Estados Unidos, por causa disso, tá certo? Mas a gente veio aqui esclarecer pra você toda essa situação, tem muita gente preocupada, então a gente veio trazer pra você o que temos de notícias até agora, tá certo, pessoal? Bons investimentos, se esse vídeo fez sentido pra você, dá o likezinho, né Renan? Já dá o seu like, pô, puta, a gente traz aqui um tudo muito completo, então meu amor, você que tá aí, fortalece o nosso canal, dá o like, vem aqui, já se inscreve também, ativa o sininho e corre, tá? Corre porque tem notícia chegando, a gente coloca um monte de vídeo interessante pra você estudar. Vou deixar aqui também um card, faça isso imediatamente, antes que seja tarde. O que será que é, né Renan? Tá aqui, faça isso antes que não dê mais tempo. Clica aqui nos amores. Um grande beijo de luz, uma excelente semana. Boa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.